Fala, Alviverde! Goleiro Marcelo Lumba foi apresentado oficialmente como jogador do Palmeiras na tarde dessa terça-feira na Academia de Futebol. Mas antes, já quero te pedir pra se inscrever no canal e fazer parte aqui da Central Palmeiras pra ser notificado das informações do Timão. A apresentação foi transmitida pela TV Palmeiras na partida às 14h. O experiente goleiro de 35 anos foi visto como uma boa oportunidade de mercado pra diretoria Alviverde pra possivelmente substituir o goleiro Everton. Quando necessário, já que o camisa 21 tem sido convocado constantemente pra seleção brasileira. Marcelo Lumba, contudo, chega pra disputar pela posição de substituto imediato de Everton com o goleiro Vinícius Silvestre, de 27 anos. O novo goleiro do Verdão assinou então um contrato em definitivo válido por uma temporada. Fica aí então com pedaços da apresentação do jogador do goleiro. Dia a dia, passo a passo, construindo, ganhando confiança nos treinamentos, em cada oportunidade que tiver. Tem uma parte muito importante da minha experiência, né? Tô acostumado aos jogos nos últimos anos libertadores, a grandes jogos no Brasileirão, a tá disputando. Então acho que eu posso somar em alguma forma. Eu já sou um goleiro com 35 anos e com muitos campeonatos na bagagem. Tem goleiros mais novos chegando, tem jogadores mais novos aí. O Palmeiras tem uma categoria de base muito forte. A gente tem treinado com muitos meninos. Então acho que eu posso ser importante dentro e fora de campo.